Então, vamos à aula sobre o consumo de tijolos com argamassa de assentamento. Vocês vão ver que vai dar uma razoável diferença na compra dos tijolos, mesmo usando a porcentagem a mais, caso haja quebra. O projeto é o mesmo, o tijolo é o mesmo, porém, o que eu fiz aqui? Eu coloquei 1,5 cm de argamassa desse lado, 1,5 cm de argamassa desse lado. Professor Angélica, e esse lado aqui não vai argamassa? Vai, vai argamassa, quando tem que assentar o tijolo em um pilar. Mas é isso aqui, é pouco, não precisa fazer esse cálculo usando esse aqui desse lado aqui, tá? Então, a gente vai usar em cima e aqui do lado. Ou seja, aqui mudou os valores, né? Aqui, em vez de 19, tá 20, ficou 20 centímetros, 20 centímetros e meio. E aqui, em vez de 14, ficou 15 centímetros e meio. A gente vai calcular a mesma coisa, o mesmo cálculo de tijolo, para saber quantos tijolos a gente vai precisar com argamassa para preencher 1 metro quadrado de parede. Então, está aqui a mesma coisa. A gente multiplicou os dois valores para obter esse valor aqui, que é menor, para a gente multiplicar, para dividir por 1 metro quadrado de tijolo. Então, a gente dividiu 1 metro quadrado por esse valor aqui e deu 31,47 tijolos. O outro tinha dado 37. Já deu uma diferença, né? E lá no final, a gente vai ver a diferença que vai dar. O cálculo é o mesmo, né? Não precisa explicar. A gente vai calcular as paredes, todas as paredes em metros lineares. A gente vai calcular as aberturas, altura e largura, para a gente poder calcular aqui quantos que vamos precisar de tijolo para preencher 1 metro quadrado desse ambiente aqui, dessa casa. Então, a mesma coisa ficou, né? As paredes ficou igual, tá? E a soma dos pés direitos aqui, do pé direito com a soma das paredes, igual também. É no cálculo com a argam ou com o tijolo que vai ficar diferente. Aberturas também é a mesma coisa. Não mudou nada. A gente usou o mesmo. A planta é a mesma, vocês vão ter ali. Vocês vão precisar ter essa planta depois para tirar medidas, se quiserem, no SketchUp. A figura B continua a mesma coisa, né? Para um oitão aqui. Um oitão de cada lado. Metade de cada oitão. Um telhado com duas águas. E aquela coisa. Eu fiz a primeira aula, que era outra aula que não tinha certificado. E a gente perguntou sobre isso aqui, que eu não multipliquei por 4. Se vocês assistirem a aula anterior, tem que foi multiplicado por 4. A gente calculou a base vezes a altura. Uma só. A gente calculou só um, só esse vermelho aqui. E multiplicou por 4. No Excel, ali, da outra aula que vocês têm aí, vocês vão ver que é o mesmo valor e que está multiplicado por 4. Sim. O valor da metade por 4. Então, aqui que deu a diferença, né? A parede mais oitão, na verdade, somamos as aberturas, né? Então, não somos aberturas. A parede mais oitão, menos aberturas. Deu um valor de 68,51. Igual, né? E no total aqui, o que vai dar diferente vai ser aqui na... Quando calcular com a métrica quadrada de tijolo com argamassa. Total de parede, que a gente vai ser preenchida com tijolo com argamassa. Deu um total de 2.000 tijolos, né? 2.156 tijolos. Acréscimo de 10% deu 2.155 tijolos. 2.150 tijolos. Então, é isso aí, gente. É mais ou menos o que a gente vai precisar. Total geral de tijolos, 2.371. Quantidade de tijolos, 2.500 tijolos. Lembrando que no Excel vai dar um monte de número que tem aqui. Vocês estão vendo aqui a quantidade de números. A gente viu no cálculo de tijolos. Aqui também está, ó. Vai dar bastante tijolos. Vocês têm que saber aqui como vocês vão colocar. Aqui está como no Excel ficou. Mas é 2.500 tijolos. E aqui vamos lembrar de novo. Até coloquei no final para vocês não esquecerem. Para não confundir lá no Excel, que está um valor alto. A gente sabe que é um espaço pequeno, né? Não tem como dar milhões de tijolos. Não é um prédio. Então, a gente viu lá a diferença do outro cálculo. Sem argamassa, deu uma diferença de 400 tijolos. Dependendo da edificação, se é uma edificação grande, faz diferença. Calcular com argamassa e sem argamassa. Então, usem sempre esse método de cálculo com argamassa para fazer o projeto de vocês com argamassa. Então, é isso aí. Sobre o cálculo de tijolos é tranquilo. Com argamassa e sem argamassa é tranquilo. Mas o certo é calcular para um projeto com argamassa. Então, é isso aqui. Então, a gente se vê na próxima aula. Tem mais cálculos que vocês vão aprender, que também é tudo por metro quadrado. A gente vai ver nas próximas aulas. Até mais, pessoal! Então, são completos que você lembrou. Tchau, tchau! Tchau, tchau!